Achou que o frio tinha acabado? Pois é, pode se preparar, tirar o casaco do armário porque os dias começam a ficar mais frios e até domingo a temperatura pode chegar a 14 graus em Cuiabá. Na segunda-feira, a previsão é que se faça 8 graus na capital de Mato Grosso. Segundo a meteorologia, um dos motivos é uma massa de ar polar que está chegando no sul do país e vai derrubar a temperatura em todo o Brasil. Então pode se preparar, viu? Previsão de 8 graus para a próxima segunda-feira. Enchapada dos Guimarães pode chegar a 4 graus. Muito frio está chegando por aí, então vai se preparando já. Já tira o casaco, tira aquela jaqueta para ficar estiloso e se proteger do frio. E se você tem alguma roupa de frio para doar, gente, tem muita gente que precisa também nas ruas. Está vindo uma nova frente fria e tem muita gente que está necessitada. Então ajude também, tá bom? Qualquer notícia, fique ligado com a gente aqui no leiaagora.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí